Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Falamos do Palácio do Alvorada, a residência oficial da Presidência da República, onde nesse exato momento o presidente Jair Bolsonaro chega após 17 dias de internação em São Paulo, onde foi submetido a uma cirurgia para retirar uma bolsa de colostomia. O presidente Jair Bolsonaro deixou o Hospital Albert Einstein, na região central de São Paulo, por volta do meio-dia e vinte e seguiu para o aeroporto de Congonhas, na Zona Sul. O avião da Força Aérea Brasileira pousou na base aérea em São Paulo, em Brasília, por volta das duas e meia da tarde. O boletim médico divulgado pelo hospital, logo após a saída do presidente, afirma que Jair Bolsonaro recebeu alta com o quadro pulmonar normalizado, sem dor, afebril, conforme função intestinal restabelecida e dieta leve por via oral. Logo após a alta, o presidente comentou nas redes sociais. Pelo Twitter disse que finalmente deixa em definitivo o risco de morte e agradeceu a Deus e a todos por finalmente poder voltar a trabalhar em plena normalidade. O presidente deve trabalhar nos próximos dias aqui do Palácio da Alvorada. A expectativa é que o presidente retorne ao Palácio do Planalto na próxima segunda-feira. De Brasília, Pablo Mundin.